Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Olha o que eu trouxe hoje. Muita gente vai fazer cara feia, mas muita gente vai gostar. Olha que coisa linda. Pé de frango. Fui lá, comprei, aqui tem 1,2 kg. Aqui na minha cidade eu paguei 6,99 o quilo, tá? Do pezinho. Nos pezinho até é bom, gordinho, sabe? Tá vendo? Tirei as unhas, tudinho, tá tudo tiradinho as unhas. Fiz o pé. E agora nós vamos fazer eles. Já coloquei aqui uma água para ferver. E aí a água já está aqui, ó, fervendo e nós vamos colocar um pouco de vinagre. Qualquer vinagre que você tiver aí. E se você não tiver vinagre, você pode colocar um pouco, espremer uns dois limões, tá? Ó, e vou colocar água quente. Esse processo aqui você vai deixar 5 minutinhos só. Que é só para escaldar, para tirar aquela inhaca, aquela coiserada do, que fica no frango, sabe? Aquele mau cheiro. E vamos deixar aqui 5 minutos. Enquanto isso, minha panela já está aqui aquecendo. Vou colocar um pouquinho de óleo. Não precisa muito. Só é o tempo, é o tanto de fritar os seus temperos. O que eu estou usando aqui? Pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebola e alho. Alho foram dois dentes de alho, meia cebola e um quarto de pimentão vermelho e um quarto de pimentão amarelo. Foi só um pedacinho assim, ó, do pimentão, tá? Vamos colocar aqui, fazer aquele temperinho, o fundinho de panela, que fica muito gostoso. Já vou colocar aqui o alho e a cebola. Aqui eu tenho colorau, sal e temperinho hidratado. Até que você tiver aí, você coloca. Dá um gostinho. Nosso pé já foi escorrido. Então, já colocando todos os temperos. E aqui eu tenho um pouco de água quente. A gente vai colocar água quente. E aí eu vou pôr na pressão aqui. Normalmente eu deixo assim, de 15 a 20 minutinhos. Que é pra ficar aquele pé bem molinho, sabe? Vou tampar, colocar a nossa tampa aqui. Vou deixar aqui 20 minutos, tá? De 15 a 20 minutos. Você pode deixar tranquilamente. E aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Depois de 20 minutinhos de panela de pressão, tá super macio. Eu já abri, já conferi, ó. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Assim, ó. Tá vendo? Bem macio, bem gostoso. Vamos colocar aqui. Já experimentei o sal. Vou colocar uma coisa que é muito gostoso. Cheiro verde. Tem que ter, né? Não tem jeito. Tirar aqui. Que lindo que ficou o nosso pé de frango. Aqui. Difícil de pegar. Se você gostar de mais molinho, você pode deixar mais molinho. Não tem problema. Você vai deixar mais tempo, tá? Mas aqui já tá bem molinho mesmo, ó. Nossa Senhora. Que coisa bonita. Bem temperadinho, com bastante caldinho. Daí. Era isso. Era isso hoje que eu queria mostrar pra vocês. Pé de frango feito. Muito fácil, rápido. Todo mundo acha que é muito difícil fazer. Mas ele é muito fácil. Você escalda ele pra não ficar aquela... Aquela hinhaquinha do frango mesmo. E aí é só preparar. Tá bom? Tô fazendo aqui, ó. Um arrozinho. Tá terminando de fazer pra acompanhar esse pé de frango. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês comentem, compartilhem. Que vocês possam fazer. Manda pra alguém. É muito rapidinho. E nesse tempinho fresco que a gente tá agora... Aqui na minha cidade tá frio. Hoje, né? Mas é dois, três dias de frio também, gente. Já acabou. Mas nesse tempinho frio, tempinho fresco, ó. Um pezinho de frango com caldinho. Sair nessa fumacinha. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.